Na valente terra nordestina No dia 3 de fevereiro de 1927, na Fazenda de Poeiras, hoje município de Serrita, Pernambuco, naquela época município de Leopoldina, hoje Parnamirim, no Alto Sertão Pernambucano. Ocorreu um grande combate entre a família do Coronel Pedro Xavier e Lampião e seu bando. E Poeiras, de certo modo, possuía uma situação privilegiada de solo fértil, água. Lá se produzia cana-de-açúcar para fazer moagem, arroz, batata e demais produtos da terra destinados à alimentação da população, à pescaria nos açudes e à atividade agropecuária. O excedente era comercializado na feira semanal localizada na Vila de Poeiras, cravada na Fazenda do mesmo nome. O Coronel Pedro Xavier, homem flexível, hospedeiro e generoso, exerceu também o cargo de juiz interino de direito na vacância do titular da comarca de Leopoldina. Morava no casal da Fazenda de Poeiras e teve numerosa prole. Os descendentes, os familiares do Xavier, uns moravam na fazenda e outros na Vila de Poeiras. Uma espécie de urbanização com um pequeno mercado semanal, uma escola, uma agência de correio, farmácia, mercearia, padaria, loja, que na sua maioria pertenciam aos próprios membros da família. Uma espécie de feudo. Na década de 20 do século passado, eram comuns as andanças de bandos de cangaceiros por todo o Nordeste. Lampião perambulava pelas caatingas, assaltando, matando, extorquindo, pequenos, médios e grandes proprietários de terra. De início, Lampião e seu bando passaram em paz pela Ipoeira em 26 de maio de 1925, quando o coronel Pedro Xavier, não fugindo da costumeira hospitalidade, mandou fornecer-lhe comida, roupas e lenços tirados da loja de um de seus filhos, Gomercindo. Naquela oportunidade, as filhas e as noras do coronel Pedro Xavier foram proibidas a se apresentarem para conhecer Lampião e seu bando, para evitar que os cabras cometessem algum atrevimento. O coronel Pedro Xavier, um tanto constrangido de ter dado guarida a Lampião, pois soube de algumas bobagens que seu bando andou fazendo com outras pessoas dali, firmou o propósito diante da família de que, na próxima vez que ele passasse, o receberia na bala. Para isso, mandou um recado para Lampião. Não volte mais aí poeiras. Do contrário, será recebido a bala. Ao tomar conhecimento do fato, Lampião mandou a seguinte resposta. Quando passei por Ipoeiras, respeitei você e sua gente. Agora, com seu recado atrevido, a coisa vai mudar. Prepare-se que vai haver choro. O momento fatídico estava para acontecer a qualquer instante, até que, no dia 3 de fevereiro de 1927, alguns membros da família do coronel Pedro Xavier estavam reunidos na casa da fazenda para almoçar, esperando os demais que se encontravam na vila de Ipoeiras. Encontravam-se na casa-sede da fazenda apenas a matriarca Josefa Xavier, esposa do coronel, José Saraiva Xavier, o dezinho, um dos baluartes do combate, Aparício Xavier, que na época era seminarista em Petrolina, Pernambuco, e estava de férias na fazenda, Maria Saraiva Xavier, o mais novo dos filhos e ainda menino, Francisca Xavier, nora do coronel, Pedro, e amigos da família, como Napoleão Pereira e Naninha, esposa, e Tozinha de Jardim, Manuel Preto, afilhado de Dona Josefa, e Pedro Dama, este, por sinal, cego de um olho. Homens de confiança da família. Estavam na vila de Ipoeiras, na hora do cerco, e foram subindo para a casa da fazenda, atirando o coronel Pedro Xavier, o patriarca da família, o mercindo Antônio Aristides, e Amélia, filhos do coronel. João Sampaio Xavier, genro e sobrinho, Luiz Teixeira, genro, Pedro Saraiva, genro. Dos filhos, só faltou Francisco Xavier, sobrinho, filho mais velho do coronel Xavier, que estava em uma fazenda distante, e não chegou a tempo. De repente, se ouviu um tiro. Dezinho Xavier teve a impressão de ser tropa do governo, e indagou. Quem vem aí? É da polícia? A resposta foi um tiro disparado pelo cangaceiro Tempero, que vinha à frente do grupo. Por um triz não avejou Dezinho, que sem perda de tempo, respondeu ao tiro, atingindo o aludido manduleiro, à altura de uma das orelhas, que caiu ali, sem vida. Lampião e seus cabras iniciaram um grande tiroteio com mais rancor, diante da morte de um dos integrantes do grupo. Verdadeira batalha estava sendo travada entre os Xaviés e os cabras de Lampião, cujos tiros quebraram jarras de água, derrubaram paiol e giral de queijo. Dezinho Xavier, Manuel Preto e Pedro Dama seguraram o fogo de frente, evitando que Lampião chegasse ao terreiro da casa, enquanto esperavam pelo pessoal que estava na Vila e Poeiras. Mas que já vinham as carreiras para sustentar o fogo. Enquanto o combate prosseguia com tiros de ambos os lados, as mulheres rezavam e os homens não tinham tempo nem de urinar. Napoleão Pereira, em alto e bom som, desafiava Lampião, dizendo, cabra safado, um bandido como tu, eu te dou é de peia no umbigo. Você tá falando é com Napoleão Pereira do Jardim no Ceará. No meio da aflição, Manuel Preto acalmava Dona Zefinha. Madrinha Zefinha, enquanto a senhora vê este negro aqui, só tenha medo dos castigos de Deus. Lampião trazia como refém um camponês amigo do Xaviés. Era o senhor Vicente Venâncio, além de Pedro Vieira, cavalcante da cidade de Jardim, tendo exigido da família desse último cinco contos de réis para assaltá-lo. A hora crucial se aproxima. O quadro torna-se dramático e nunca se sabia como iria terminar tudo aquilo. Apesar da resistência do Xaviés se fazer forte, com poucos homens lutando e uma coragem inusitada. Com a chegada na casa da fazenda dos que se encontravam na vila de Poeiras, entre eles destacou-se o Messim do Xavié, homem de caráter admirável e coragem a toda prova. A reação aumentou. Só que os recursos se exauriam a cada minuto. Coronel Pedro Xavier temendo a munição se acabar e Lampião ir ganhando terreno em direção à casa da fazenda. E aí seria o fim da epopeia. Mandou seus serviçais selar cavalos e avisar aos parentes e amigos a exemplo do Coronel Chico Romão de Serrita, Pernambuco. Segundo o depoimento de um dos reféns de Lampião, o senhor Vicente Vitorino, no momento do tiroteio, havia-se quebrado o rosário de Lampião e como os cangaceiros eram por demais supersticiosos, o rei do cangaço manifestou-se receoso com o fato. Era mau sinal do combate quebrasse um rosário. Por sua vez, a bala certeira do Xavier havia matado o cangaceiro Tempero. Lampião ficou cabreiro com o episódio e disse Os homens estão fortes. O rosário quebrou e já perdemos nosso melhor fuzil, referindo-se à perda de Tempero, que era um dos melhores atiradores do grupo. Vamos dar o fora! Naquele dia, Lampião estava endiabrado. Como a esposa do refém Pedro Vieira Cavalcante de Jardim, Ceará, não pagou o resgate exigido pelo Facínura, ali mesmo na fazenda de Poeiras ele foi morto. O tenebroso bandido também matou um popular, um rapaz jovem chamado Lino, que ia cavalgando no jumento próximo ao local do combate. O refém Vicente Vitorino teve melhor sorte. Lampião se dirigiu ao mesmo e disse-lhe Velho, se você nos desviar de um piquete do Xavier, eu lhe solto, senão você morre. E então o camponês sabiamente os conduziu por um percurso estranho aos percorridos normalmente pelo Xavier. E lá longe na Mancambira, Lampião soltou o velho que voltou à casa do Xavier e narrou todo o acontecido. Logo após o combate chegaram à Fazenda de Poeiras o coronel Chico Romão de Serrita com 50 homens, armas e munições, aparecido Alfredo Romão com 30 homens, Luiz Pereira de Jardim Ceará, genro do coronel Pedro Xavier com 30 homens. Em face do acontecido, as filhas do coronel Pedro Xavier, a ideia foi de Adalgisa, ergueram uma capela na fazenda cujo patrono é São José. Música 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 Legenda Adriana Zanotto